Daz Studio é isso, é criar personagens realistas no estilo Mateyuma ou anime, ah sim, anime, cartoon, você vai poder criar diferentes animações. O que é legal do Daz Studio? Primeiro, é de graça, ah garota, aí sim, aí deu valor. Segundo, já vem com um monte de personagens gratuitos inclusos, ou seja, personagens com figurinos, itens acessórios, bem como também veículos, ambientes 3D, ah é disso que eu estou falando, aí sim, captou a mensagem, pegou né, pega a visão do pai. O fato é que com o Daz Studio você consegue criar diferentes personagens em estilos, renda em tempo real, ah sim, exatamente, tudo em tempo real. E o que é o bom? No Daz Studio você não vai precisar de editor de vídeo não, você consegue aplicar efeitos, consegue criar ambientes e compor tudo lá, ou seja, início, meio e fim. Além disso, o Daz Studio tem integração nativa com as principais tecnologias, como Unity ou Real Engine, programas como Blender, 3D Max, Maya, Cinema 4D e por aí vai. Mas faz o seguinte, acessa o curso gratuito de Daz Studio que está no formato de playlist aqui abaixo e você vai poder comprovar tudo que eu estou falando. Mas para você que quer chegar no nível avançado, tem o curso Premium, o curso Premium que tem atualizações mensais, centenas de aulas, dá direito a suporte e consultoria vitalício, mensalmente você vai receber atualizações do curso, além de sempre poder contar com professores que são profissionais na área de animação, exatamente. Para quem não sabe, a Camaralhão é um estúdio de animação, ou seja, você vai ter aí suporte com quem realmente trabalha na área. E aí faz toda a diferença. Você vai aprender conosco todas as técnicas de renderização, bem como também criação de personagens, figurinos, itens, acessórios e é claro, ambientes, veículos. Sim, o Daz Studio já vem com tudo isso daí. Ah, Eduard, eu quero adquirir alguma coisa personalizada diferente. Eu quero, de repente, sei lá, eu quero trazer do Blender, por exemplo. Não tem problema algum não, campeão, você pode trazer do Blender. Vale lembrar que o Daz Studio tem uma store, uma loja com dezenas, na verdade centenas de personagens gratuitos, ambientes, itens e acessórios. E milhares de outros a preços acessíveis, como de um dólar a dez dólares em média, exatamente. Então, de repente, você precisa comprar um figurino, um item, acessório, um ambiente, um veículo, qualquer coisa aí para você compor seu projeto, a sua animação, você vai conseguir tranquilamente, porque na Store, que tem milhares de itens, você vai poder estar lá adquirindo, seja a versão free, seja gratuito, item, acessório, veículo, ambiente, etc e tal, ou pago. Mas o fato é que é bem acessível. O programa é totalmente gratuito e quando você instala, ele já vem com um monte de personagens, itens, acessórios e ambientes. Então, faz o seguinte, vamos conhecer logo o Daz Studio? Acesse aqui a versão do curso gratuita, bem como também, em seguida, acesse a Premium, que vai dar direito a você, a suporte e atualizações mensais. E aí é que se faz a diferença. Então, eu te aguardo por aqui. E aí é que a gente vai dar direito a você, a gente vai dar certo.